Então eu vou pedir agora aqui em primeira mão deem pra gente um spoiler do game completo que a gente pode soltar no programa de hoje pode combinar entre si gente O Kainan que é o roteirista Ele caiu fora por isso Você foi fazer a pergunta ele já se antecipou, não vai rolar Tem algumas perguntas aqui do nosso público já o Iago Silva mandou aqui o jogo foi criado em uma engine conhecida ou vocês mesmos criaram uma engine pro game? O jogo foi criado na Unity Então foi todo programado lá Conhecidíssima Muito bem, né? E facilmente customizável pelo modelo que vocês criaram, imagino A engine ajuda nesse sentido, não é? A engine ajuda em um monte de coisa Ajuda você não ter que fazer a conexão muito pequenininha das coisas mas uma coisa mais geral Mas dá muito trabalho também pra programar os sistemas pra fazer o jogo do jeito que você quer Não sei se vocês iam ver de fazer game, gente É uma coisa tão complicada Deixa eu fazer uma pergunta Deixa eu fazer uma pergunta mais pessoal pra vocês Eu brinquei com a coisa do educativo Mas é... Quando vocês... O jogo tem uma mecânica muito simples uma temática muito direta ao ponto Mas o que vocês sentiram um pouco... Porque o jogo de vocês especialmente é bom pra fazer essa pergunta O que vocês sentiram desenvolvendo um jogo desse tipo no momento atual? Porque me parece que vocês estão bastante revoltados com o que está acontecendo Queria saber assim qual que são a... Qual é que foi o processo de criação? Vocês pegaram alguma coisa da vida de vocês e colocaram no jogo? É... Tem bastante coisa da nossa vida no jogo e... Enfim Aquela rua que se passa é uma rua fictícia Mas ela é muito inspirada e... Não lembro de ter perguntado de onde vocês são mas o... Muita gente que mora aqui no Rio de Janeiro identificou exatamente Muita gente identificou exatamente com a rua que era ali que é uma rua até... Mas entre o residencial e o turístico Certo? É... Então tem muita coisa da nossa experiência pessoal da nossa vida pessoal no jogo E a sua pergunta sobre sobre... Como é que é É muito... Enfim É uma experiência muito difícil de descrever Você vê a notícia É... Você enfim ser bombardeado daquela bad vibe geral da Covid É... E você beleza vira a janela e você está trabalhando nesse jogo Entendeu? Você fala um pouquinho no passado mas isso tudo está acontecendo agora Né? O... É... Enfim Sim Nós estamos vivendo um processo ao vivo de uma pandemia fora de controle no Brasil que está se aproximando de 400 mil mortes Eu sei que sou agrável falar isso mas é tudo verdade gente Não tem nenhuma invenção Os dados são... Esses na verdade são piores do que esses Eu estou ainda sendo... Estou pegando os dados oficiais Não vamos nem especular a subnotificação e outras informações Né, Willis? Exato E aí enquanto isso eu estou fazendo os personagens novos por exemplo É... E... E... E aí estava estava até enfim É uma situação difícil de escrever Você vê isso tudo acontecendo e você está fazendo um processo audiovisual ali que você tem que programar cada framezinho do personagem pegando o personagem e jogando ele atrás que era o que a gente estava fazendo agora É... E... E aí enfim você também fazer essas brincadeiras colocar elas dentro do jogo essas sátiras e tal é tudo muito planejado é... E é... E é muito... É muito... Eu estou falando com a Ana sobre a... Sobre a... A experiência da gente estar vivendo isso e programando e enfim no seu caso desenhando isso no mesmo tempo Ah lá Sim E é esquisito Eu não tenho... Eu não tenho tanto como ponto de escrever É... O primeiro jogo de vocês É... O meu é Vocês acertaram gente É uma... Não Às vezes a gente acerta não vocês estão fazendo o jogo do tempo de vocês Estão 100% corretos Vai lá Carlos A gente faça perguntas Eu quero monopolizar É bacana ver o que vocês estão comentando o que o Pedro trouxe agora porque justamente a gente até como citei a gente tem alguns games que eles estão aí de alguma forma envolvidos com as narrativas que estão ligadas a questões políticas atuais né Alguns deles tem um teor às vezes um pouco mais panfletário Outros deles tem aí um aspecto também crítico mas também num tom mais satírico E vocês pegaram e trouxeram um tema que é absolutamente atual e o pior que a gente queria que já tivesse acabado mas continua presente de maneira gravíssima no nosso cotidiano e trouxeram isso de uma maneira em que o gameplay é divertido e a crítica o cara concorde ou não com ela também está engraçada E aí só aproveitando a pergunta que o Pedro acabou de fazer que ele perguntou se era o primeiro jogo de vocês Vocês já tinham algum envolvimento anterior com o universo do desenvolvimento de jogos eu queria que cada um respondesse por si Posso começar? Por favor, Luisa Não Minha formação e toda experiência de mercado financeiro e segurador Que legal Então Tá mais feliz fazendo games? Tô Confesso que sim É Eu já era Eu queria dar uma mudada de área Enfim Acabou que o projeto do Punhos veio nesse momento da minha vida em que eu queria dar uma De virar a volta Virar a mesa Exatamente Mas não Não tinha O primeiro jogo O primeiro projeto Estou descobrindo as coisas No Punhos E o que você está vivendo agora Antes de passar a palavra para os demais O que você está vivendo agora em relação a isso É minimamente parecido com o que você imaginava que ia ser quando você apostou entrar com esses dois outros jovens Ou com mais pessoas da equipe Para fazer o Punhos Está sendo muito melhor Assim Inclusive Até trazendo A pergunta anterior Sobre a nossa bagagem Pessoal O O jogo Ele tem uma Pessoalmente falando Ele tem uma importância Muito grande Para mim Por ter vivido Uma experiência De perder alguém Muito próximo Na pandemia Lamento saber Obrigada Então assim Obrigada Muda tudo Muda toda a vivência Muda Absolutamente Então assim Estava fazendo parte desse projeto Tendo essa vivência Para mim Tem um gostinho especial Que legal